O programa do livro didático é uma política pública que amplia o acesso dos alunos a materiais didáticos de qualidade. É o que explica esse professor, que ainda considera que o acesso gratuito aos livros diminui o abismo social entre alunos da rede pública e da rede particular. O nosso aluno, geralmente, da rede pública, não teria condição de adquirir uma coleção dessa de livros para cada disciplina. Então, esse programa é uma política pública que vem trazer essa qualidade para o ensino. Os livros são materiais importantes, tanto na sala de aula, quanto na vida dos estudantes. Ele vai ter os textos, ele vai ter as imagens, ele vai ter todos os cálculos, as fórmulas matemáticas, as fórmulas de física, de química, enfim. Ele tem todo um acervo nas mãos dele. O Ministério da Educação adquire e distribui o material para os alunos de todos os anos de ensino. Só em 2017, foram distribuídos 150 milhões de livros para 40 milhões de estudantes. O investimento chegou a quase 2 bilhões de reais. Essa escola de Brasília recebeu mais de 200 livros do Programa Nacional do Livro Didático do Ministério da Educação. Esse material vai ser usado pela equipe de professores na escolha das coleções adotadas para cada disciplina. E no início do próximo ano, o aluno recebe o material completo para estudo. E para o governo, a participação do professor é essencial na avaliação do material que vai ser usado. O Programa do Livro do Brasil, sem dúvida, é um dos programas mais elogiados internacionalmente. É o maior programa onde existe a possibilidade de o professor encontrar o livro que é mais adequado à sua realidade.